Teixeirinho Asparna pra ele gente Vai mostrar umas qualidades Aquilo repente gostoso que a gente costuma assistir no Rio Grande do Sul Mas não tão cheio como este, hein? Vamos falar de beira da tuia, Teixeirinho? Falamos Vamos lá então, no violão É verdade, meus amigos Hoje o milho se dibulha Depois pesa na balança E num papel se brulha Viva Tunico e Tinoco E viva a beira da tuia Viva! E viva a beira da tuia Isso é muito interessante A dupla maravilhosa É dois irmão elegante Viva a platanha querida E a TV Bandeirante Aê! E a TV Bandeirante Quando a lenha o pau é oco Hoje eu chegava aqui Nem que eu ficasse rouco Pra trazer o meu abraço Pro Tunico e Bruto e Tinoco Obrigado! Pro Tunico e Bruto e Novo E sem dizer eu não fico Agora de lá pra cá Vou fazer um verso rico Viva o Tunico e Tinoco Viva o Tinoco e Tinoco Me falou o seu queróis Deus muito te agradeço Tais ouvindo a minha voz Dupla que São Manoel Mandou um presente pra nós Aê! Mandou um presente pra nós É uma dupla igual Eu sei que eles não são gêmeos Mas é irmão natural E a dupla mais famosa Do meu torrão nacional Eita! Do meu torrão nacional Eu vou dizer com carinho Minha plateia querida Eu hoje não tô sozinho Porque eu tenho vocês E o meu amigo Carlinho E o meu amigo Carlinho O meu Brasil continente Em dezembro pra janeiro Eu andei muito doente Mas com as preces de vocês Fiquei bom perfeitamente E viva o Teixeirinha! Eba! Fiquei bom perfeitamente E até juro que toção É que me deu um infarte Dentro do meu coração Mas o doutor me curou E continua a função E continua a função Rico e deixa que já viu Me curei e me sentei Bem na beirada do rio E chutei na boca dele E deixei o buraco vazio Aê! Deixei o buraco vazio Pra cantar, canto com calma Ô tunico, ô tunico, ô dinoco Platéia da minha alma Deus lhe pague obrigado Por estas queridas pães Aê! 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 Abertura